Gravando tudo a vivo, Elias Monk Bell Estúdio H3 Aquele abraço meus parceiros Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu gosto Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe o que está Daqui a pouco o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Alexandre CD Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Elias Monk Bell Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Qualaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Alex Bolinha meu parceiro E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Estúdio H3 Escolhe o que as mil parceiro Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Ele é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Ele é o Slank Bell Isso é paixão demais com seu coração Gravando tudo H3 Estúdio Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Chama por você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado Mama Arritmia Essa aqui é a mão que beba ao vivo Rodrigo Amado e meu parceiro Tamo junto Bora Maurício Maurício Seques E o que é Zagatriz? Alexandre Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele grita seu nome Ele grita seu nome Ele chama seu nome Ele chama seu nome De noite e de dia H3 Estúdio Monquebel ao vivo Carretinha H3 O meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama Ele grita seu nome De noite e de dia Bate descompassado Para Rodrigo Amado e meu parceiro Mais uma que é sucesso Monquebel Vamos lá O arrocha pra galera vai O H3 ao vivo Isso aqui é Monquebel ao vivo Monquebel Que amor existia Já sabia Já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra manter Pra manter Se você pudesse um dia Serê Chegando meu parceiro Alex Bolinha aí Depois que eu decino Bora Mauri Sachs Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E a galera canta comigo aqui vai E o meu coração Quando te viu Quando te viu se apaixonou Alexandre Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço esta saudade Aqui é tudo ao vivo Vou que ver Eu te amo 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 Me entreguei demais Não mereço esta saudade A falta que você me faz Eu te amo 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 Vem na copa Vem com o Timão que bela Vem na copa Vem com o Timão que bela Vem com o Timão que bela Eu te amo 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 E me fez Perder o chão Foi traição Alexandre Cendeio Coração de Osso Tô do cachorro é dodo Você não vale nada Saia da Flora, Alex , Bolinha Parceiro Coração de Osso Todo canção é todo, você não vale nada, saia da minha casa Engolou tudo nesse tempo, eu jurando que era eu, todo do seu coração Entraia na minha cara, mas quem ama nunca vê, foi o último a saber Te dei amor, eu fui fiel, você com o outro, em um motel Aí me fez perder o chão, você é bom que é fiel Coração de osso, todo canção é todo, você não vale nada Maridão do Camilo, maninho Camilo, meu parceiro, empresário forte aí Maridão do Camilo, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Ela faz de tudo só pra me agradar Nossa história linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido em me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas e venha pra cá Sou seu defensor, eu vou te proteger Perdeu, pai Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute, mas não te dizer Ele batia e maltratava Eu dou o que ela quer Prazer Isso aqui é tudo ao vivo, Guilherme Veja minha boca, eu me entrego tudo Ela faz de tudo só pra me agradar Nossa história linda, mas é um caso louco Ou ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido em me procurar Eu já sei o que dizer Bora, Maurersex Pode vir pra cá Alô, Milena Maurersex Aquele abraço Vamos viver Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela E eu soube aproveitar Perdeu, pai Perdeu, pai Mulher não nasceu pra... Desculpe, mas vou te dizer Ele... Ele batia e maltratava Ele batia e maltratava Só a galera vai cantar comigo aqui Vamos lá Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Agora ela é minha Agora ela é minha Você... Você deixou ela sozinha E eu... Perdeu, pai Perdeu, pai Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute, mas vou te dizer Ele batia e maltratava Eu dou o que ela quer Prazer Eu dou o que ela quer Quer prazer Eu dou o que ela quer Prazer Vamos lá Seu corpo É uma fonte De desejo Vem fazendo Com seus beijos Tudo que faz Esse é da hora Só me trai Pós-pensamento Não te esqueço Só um momento Esse amor Você pensa A invenção Que tem no mundo Esse homem sabe fazer No meio da noite Uma dor me consome No meio da noite Eu grito Seu nome Destante assim É tão ruim Isso Pósito, paredão, parceiro Preciso tanto Do seu amor Com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vendo assim Com esta solidão Com esta solidão Se o amor É uma sermente Meu coração É hoje assim Que aos poucos Vai crescer E tomou Conta de mim Vai, Mark Bell Meio da noite Uma dor me consome Meu desespero Eu grito Meu desespero Seu nome Estante assim É tão ruim É tão ruim É tão ruim Meu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Vem crescendo E tomou Bora, Alex, bolinha Mais uma Mais uma que foi Tenho que esquecer Vou morrer de amor por ela Vou enlouquecer Vou enlouquecer Se eu não conversar com ela Vamos lá Dentro do meu peito Explode um grito Coração tá em conflito Vendo o mundo desabar O meu coração tá dominando De repente foi lançado Será que ela vai? Posso entender ver Vou passar por mal Outras vão sofrer Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não sinto o sol Não sinto o frio Será que ela ainda não viu? E pra esperar por esse amor Parei o tempo Será que existe outra paixão De fé ligar em coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Eu tenho do meu peito Eu tenho do meu peito Vai deixar saudade do coração Posso até prever Eu vou sofrer Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não sinto o sol Não sinto o frio Será que ela ainda não viu? Que pra esperar por esse amor Que pra esperar por esse amor Parei no... Será que existe outra paixão De pele e alma em coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Eu tenho do meu peito 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 Eu tô aqui nesse hotel Olhando pro céu Da janela do meu quarto Vejo esta cidade Tudo é tão perfeito Mas me falta o seu abraço Sei que não vai ser tão fácil Se há gosto, para quê? Mas pensando no melhor pra nós dois Eu basti, te deixei Porque sei que esse amor é proibido Sucesso, porque é Mas só vou testar contigo Vou tentar refazer Lá minha vida, mesmo assim Coração tá em São Paulo Me destino em Aqui nesse hotel Olhando pro céu Na janela do meu quarto Veja esta cidade, tudo é tão perfeito Alô, Mônica, pelo meu parceiro É que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor Eu basti, te deixei Porque sei De nada, aquele abraço meu parceiro Domingos de Minibox é quando eu liguei Mas não vou testar contigo Vou tentar refazer Alô, tô em parceiro Coração tá em Lago Verde Meu destino em Madri Sucesso, Mônica e Bel Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Viajei Viajei Me cansei Mas não podo estar contigo Vou tentar Refazer Lá minha vida, mesmo assim Coração tá em São Paulo Me destino em Madri Coração Em Goiânia Coração tá em Me destino em Madri Cê é bom que é o Alvin Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega no... É o quê? Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou... Daí do Coração Ô Coração, toca a mão que é alto, olha Vai, vai Bora, gásinho, bora tomar uma Chega pra cá Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me embelezca que eu estou Agora diz o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É nem um caminho andando É nem um caminho andando Se eu te beijar E o que as filhas Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem Chega não precisa mandar Manda mais Manda mais Manda mais Manda mais Saqueia pra chorar Tão ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escute Estou no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro Desce Eu tava aí Eu tava aí Do outro lado da cidade Querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante De você A drogada e a saudade não Tentei até pedir carona Mas ninguém parou Meu celular Que não pega Eu acho que cortou E de Antônio Souza Parceiro Bora Vamos aqui Tão ligando a cobra Para o seu coração Mas não desliga Escute Se eu pudesse Meu dinheiro Desce Estúdio H3 Apagou o fogo Não deixa o fogo apagar Desesperando A vez Procurando O fogo apagou Já era Uá 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 Ser o amor Da minha vida Uá Ah Ah Música Música Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca passo e procuro pra sempre te esquecer Posso fazer a sua vontade, atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido A Rita, ontem, chorei, saudade E lendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Falta esse amor Ou me mata, ou se um O dia inteiro eu te odeio, te busque e te caso Faz dos meus sonhos de noite, em vez de te abraço Porque os sonhos são meus, foi mas voltou Velha sonhar a verdade e amar na mentira Ainda ontem, o Wilson Monteiro vai consumar aqui no Pará E lendo a carta, cachaça boada Mas que fazer com essa dor que me invade? Bora, Maurício X Bora, Maurício X Bate esse amor Oh, mimada Oh, sim 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 Eu não posso ter Fico imaginando Pois me falta coragem Fico lhe esperando Mas até quando Fico imaginando Não vai adiantar nada Nada, nada Vem ficar sentada Lhe esperando Você voltar Vem ficar sentada Lhe esperando Sucesso, bom que deu Ouvi Falando Que vai se mudar E vai Levar Com a minha alegria Meu sorriso na sua mão Ouvi Falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não Vem cá de dança Fala aí também Eu não tô bem Será que não Vem cá de dança Fala aí também Bora Móquio Bel Ao vivo Bora Rodrigão Passei Aquele abraço Aí E o Guias H3 Eu não posso ter Fico imaginando Pois me Pois me falta Coragem Fico lhe esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar Nada Doutor Robson Vai puxar Isso aqui vai Vem ficar sentada Lhe esperando Vem ficar sentada Lhe esperando Móquio Bel Ao vivo No estúdio Ela 3 Ouvi Falar Que vai se mudar Daqui E vai Com a minha alegria Meu sorriso na sua bala Ouvi Eu não tô bem Será que não Isso aqui tá Ao vivo Móquio Bel Bora Vem ir O colchão Ouvir Falou Doutor Robson Passei Vai puxar Móquio Bel E vai Galera do posto Puxando Móquio Bel Eu não tô bem Será que não Cadeou nessa Mas eu também Eu não tô bem Alô Renato Parceiro Aquele abraço É meu rei Alô Meu parceiro Renato Chegando diretamente De Goiânia Sucesso Vou que ver Móquio Bel Tá gostando de ser a outra Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa Era princesa agora Está sendo feita de palhaça E pedia E pedia Olha Pra refrescar sua memória Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma base de lembrança Não é Não é nenhuma novidade Te encontrar no H3 Sozinho E é sozinha que você vai terminar Por nossa piramá Por nossa piramá Eu devo a chance E construir um lar Diz aí como é que é comemorar O dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Leve a mão Leve a mão Não vai se estressar Mas eu tenho Só vocês vai E aí Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Só que é o bom que deu Música Diz aí como é que é comemorar O dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Leve a mão Não vai se estressar E a galera do Mocabel Canta assim vai E o que? E aí Mais uma vez vai Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Só vocês vão cantar Só vocês vão cantar pra ele vai E aí Tava o que? Tava gostando de ser a outra Charles Sobrio Saqueira Brasil Aquele é brasileiro parceiro Tava o certo pelo duvidoso Era princesa agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Mas que vidinha a paz sem graça Música 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 Música